Existe uma frase que faz aquele homem mais distraído quanto a realidade, mas boca aberta a despertar para a vida. E é a seguinte. Apenas mulheres, crianças e cães são amados incondicionalmente. Já o homem só é amado à medida que ele consegue prover alguma coisa. Qual é a origem dessa punchline? Qual é a origem dessa frase que acaba trazendo muitos homens para a realidade de que eles só possuem valor na sociedade à medida que conseguem produzir e prover algo ou gerar valor? O homem não nasce com valor. Ele precisa conquistá-lo. Como é que isso começou? O trecho original dessa frase foi dito por Chris Rock, comediante, norte-americano, comum pelo seu humor mais ácido, aquele humor negro, aquele humor politicamente incorreto. E lá na gringa, os palcos do stand-up estão muito mais livres para se trocar uma ideia em forma de humor. É aquilo, né? Se der alguma risada, é porque ali tem algum fundo, ponta de realidade. Acompanha comigo. Só as mulheres, filhos e filhos são amados incondicionalmente. As mulheres, filhos e filhos são amados incondicionalmente. Um homem é só amado sob a condição de que ele oferece algo. Ok? Eu nunca ouviu uma mulher em minha vida dizer, você sabe, você sabe, depois ele foi laitado, nós temos muito mais de que ele. Não, não, não. Eu ouviu uma irmãs que dizem, um homem é como um homem rompido. Não pode fazer nada com ele. O que tipo de gangsta é isso? O que tipo de gangsta é isso? O que tipo de gangsta é isso que pode ajudá-lo? O que tipo de gangsta é isso? O que tipo de gangsta é facilitar um sonho ou não? Mesmo agora, a Michelle Obama está olhando o Barack e falando, O que é os planos, gangsta? Em um dos trechos sensacionais, o Chris acaba colocando que geralmente quando você apresenta uma mulher aos seus amigos, cara, você está namorando, como é que ela é? Ela é gata? Ela é bonita? Quando uma mulher apresenta um cara para as suas amigas, o que ele faz? No que ele é formado? O que ele faz para viver? Enquanto um prioriza a feminilidade e beleza, o outro prioriza um ferramental para a sobrevivência, no que ele trabalha, como ele arranjou tal emprego. Tem uma frase que o Chris repete muito aqui, e é o tipo de frase que desperta a maioria dos homens. Sempre que um homem começa a ganhar dinheiro, ele começa a pensar, É, acho que estou pronto para um relacionamento. Acho que estou pronto para trazer uma mulher para a minha vida, e dá a ela conforto, diminui o estresse, enfim. O homem tem o prazer de prover quando ele tem dinheiro em abundância. Geralmente, o que se tem no imaginário do tipo de mulher que ganha muito dinheiro? Finalmente, eu cheguei num patamar em que não preciso de homem. Não é assim? Eu pago as minhas contas, não dependo de macho para nada. Esse é o discurso da boca da mulher de baixo valor. Então, essa verdade brutal é o tipo de realidade que você não vê muito dita por aí. Mas é a real. O homem, quando transborda dinheiro, quer trazer uma mulher para a sua vida. Uma mulher, quando transborda dinheiro, entende-se que não precisa mais de homem. Tem independência e não precisa agora mais de macho. Essa frase do Chris Rock, comparando mulheres, cães e crianças a homens em relação ao nível de amor que eles merecem, ela é real. Mas é importante entender o que é provisão. Porque provisão, muitos já associam ao quê? Você deve ter pensado em dinheiro, carro, facilidades na vida, certo? Mas vamos aprofundar um pouco mais essa visão de provisão. Esse tipo de visão mais materialista é a visão de provisão da mulher de baixo valor. A mulher que tem um estado de consciência mais elevado, ela busca também no homem outras formas de provisão, que são mais imateriais. Como, por exemplo, estrutura de personalidade, estrutura emocional, e, para que elas são religiosas também, uma estrutura espiritual. São formas de prover também provimento emocional, provimento espiritual, mas não estão ligados exatamente ao quanto o cara ganha. Há mulheres que buscam no homem um suporte emocional que elas não têm consigo mesmas. Então, o homem que é seguro de si, assertivo, traz mais soluções do que problemas, traz um porto seguro emocional. Essa mulher, portanto, de mais valor, mesmo que ganhe um pouco acima do que ele, ainda assim, o aceita como homem para relacionamento. Porque ele a supe de maneiras que ela sozinha não conseguiria lidar. Então, solidez emocional, uma personalidade magnética que mantém a ela segura de si, inclusive, sustente a realidade dela, acaba também tendo valor de provisão. Então, essa frase desperta o homem para duas realidades. Primeiro, o homem precisa abraçar o que chamamos aqui de fardo da performance. Ele é aquele que vai performar no relacionamento para fornecer algo. Já falamos aqui, seja material ou imaterial. Se você só fornecer o material, você vai virar aquele cara que, apesar de ter dinheiro, vive sendo traído. Se você só prover o emocional, você ainda pode manter o seu relacionamento, mas vai perder um pouco do respeito que a sua mulher poderia ter por você, já que, numa relação moderna, século XXI, dinheiro também é poder de decisão. Então, o ideal é que o homem tenha os dois tipos de provisão, seja aquele homem assertivo, aquele homem mais independente emocional, e, ao mesmo tempo, do outro lado, também tenha orientação de carreira e sustento próprio, para que, nos dois, na média dos dois, ele seja o homem que vai prover tanto material quanto imaterialmente para a mulher. Então, Cruise Rock está certo. E essa frase desperta. Homem, você não nasceu pronto. Fim de papo. Você tem valor, sim, por aquilo que você produz. E pode parecer uma verdade cruel e até injusta, mas pensa comigo. Enquanto a mulher nasce com um valor intrínseco por ser mulher, mas esse valor, se ela não fizer a manutenção dele em relação à sua beleza, poder de atração e domínio sobre outros homens, pode cair com o tempo, você, apesar de começar a destaca zero, se você abrir os olhos cedo e evoluir, o valor que você conquistar será para a vida toda. Por isso, no começo, agora jovem, com 25, 30 anos, aqui, irmãos aqui de batalha, pode parecer injusto. Mas, no longo prazo, se você tiver a mente lúcida, não gastar com bobagens, não ser um cara dispendioso quando novo, poupar, ganhar conforto, você terá vencido a corrida. Essa é a frase brutal de Cruise Rock, que desperta qualquer homem. Senhores, gostaram da mensagem de hoje? Nesse papo de desenvolvimento pessoal masculino, então se inscreva no nosso canal, curta, sabe que aqui é um conteúdo de homens voltado para homens. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. eu sou para o meu site industrial, eu douce, 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 eu douce. Obrigado.